ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Duas pessoas são mortas e cinco ficam feridas em tiroteio na Compensa. Casa pega fogo na Zona Norte. Duas crianças de três anos que estavam sozinhas na residência ficam feridas. Governador Wilson Lima toma posse do cargo nesta terça-feira. Também são empossados novos membros da mesa diretora da Câmara Municipal. Apostador de Manaus fatura 5 milhões e 800 mil reais na mega da virada. Manauara recebe 2019 com muita festa e pedidos de paz e solidariedade. E o primeiro bebê do ano em Manaus se chama Lúcio Felipe e nasceu aos cinco minutos de hoje de parto natural. O primeiro Jornal em Tempo de 2019 começa agora. Olá, boa tarde. Começou há poucos minutos a cerimônia de posse do novo governador do Estado, Wilson Lima. A solenidade é realizada no Teatro Amazonas. E é para lá que nós vamos agora falar ao vivo com o repórter Márcio Azevedo. Boa tarde, Márcio. Fala para a gente como que vai acontecer essa cerimônia. Oi, boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos. Olha, a posse do governador Wilson Lima começou com um pequeno atraso de 15 minutos. Nesse momento, o presidente da Assembleia Legislativa, Davi Almeida, já está compondo a mesa para dar oficialmente a posse ao governador eleito e ao vice-governador do Estado. Lembrando que a solenidade vai ser feita em duas etapas. Essa primeira aqui no Teatro Amazonas, ele vem, presta o juramento, tem uma primeira fala e depois está prevista, ele conceder uma entrevista coletiva na área externa. Um segundo momento estava previsto para as 18 horas, porém, esse horário já foi mudado por conta do atraso aqui. Ele vai se encaminhar até o Palácio Rio Negro, onde o atual governador, Amazonas Mendes, o aguarda para passar a faixa de governador do Estado. Uma outra solenidade. A previsão é que a solenidade aqui no Teatro Amazonas leve de 45 minutos a uma hora. Estão presentes todos os deputados eleitos e reeleitos e também os secretários. O presidente da Assembleia Legislativa, Davi Almeida, está suspendendo esse momento de trabalhos para aguardar a chegada do governador eleito e do vice-governador para dar início à solenidade oficial de posse. Se a gente ficar por aqui, daqui a pouquinho, Gabi, a gente volta com mais informações. Tá certo, Márcio. Muito obrigada. E olha, hoje também foram empossados os dez membros da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Manaus. Entre eles, o novo presidente da Casa, que assume o Parlamento Municipal pelos próximos dois anos. A solenidade foi na sede do Parlamento Municipal. Durante o evento, estiveram presentes vereadores e convidados. O mandato será para o bienio 2019 a 2020. Além dos nove integrantes da mesa diretora, o novo presidente da Casa também tomou posse. É o vereador Joelson Silva. As expectativas são as melhores possíveis. Mas, acima de tudo, nós temos um desafio, e é esse que eu quero encarar. Que é o desafio de aproximar o vereador da comunidade, o vereador da sociedade manauara, o vereador do munícipe. A nova mesa diretora foi eleita no dia 3 de dezembro de 2018. Com uma votação inédita, os dez membros foram eleitos por unanimidade dos votos. A mesa foi composta por três vice-presidentes, secretário-geral, primeiro, segundo e terceiro secretário, corregedor e ouvidor. O primeiro secretário falou da importância da mesa diretora como forma para tentar aproximar a população amazonense. A expectativa é tão grande quanto a responsabilidade que nós temos. A responsabilidade de fazer a Câmara Municipal de Manaus voltar a ter o protagonismo na cidade de Manaus. De ser a casa das grandes discussões sobre os problemas de Manaus e buscar as soluções. Um dos momentos mais importantes da solenidade foi a passagem de cargo do ex-presidente da Casa, Wilker Barreto, que deixa a Câmara para assumir como deputado estadual. O corte nas verbas repassadas pelo governo federal ao Sistema S, formado por entidades como SESI, SESC e SEBRAE, vai reduzir a atuação dele em áreas que vão da formação profissional à saúde do trabalhador. Em Manaus, escolas, clubes e clínicas médicas e odontológicas prestam serviços relevantes que são usadas por milhares de pessoas. A decisão de reduzir os recursos repassados ao Sistema S foi anunciada pelo futuro ministro da Economia em uma reunião com empresários no Rio de Janeiro. As instituições que sofrerão esses cortes não são públicas. Entre elas estão SEBRAE, SENAI, SESI, SENAC, SESC, SENAR, SEST, SENATE e SESCOP. Ao todo, são nove entidades mantidas com taxas pagas pelas empresas. O objetivo é reduzir a carga tributária das empresas e destravar a economia brasileira. A ideia é cortar de 30% a 50% dos recursos do Sistema S. Luciene Silva, de 38 anos, e o filho Vitor, de 8, foram beneficiados com os programas oferecidos por duas dessas entidades e não se mostram a favor dos cortes. Meu filho sempre estudou na escola SESI, desde um ano e oito meses, hoje ele com oito anos sempre estudou lá, então com certeza me ajudou muito na educação do meu filho e é uma escola excelente. Eu fiz vários treinamentos que me ajudou, inclusive hoje, a me tornar uma pessoa que eu sou. Eu virei uma empresária, tenho meu próprio negócio, graças à qualificação recebida dessas instituições. Este ano já treinou mais de 60 mil pessoas e Manaus já expediu mais de 60 títulos. Treina pessoas a qualquer nível, inclusive a nível de gastronomia, que é muito importante, a nível médio. E olha, um apostador de Manaus foi um dos ganhadores da Mega da Virada. Ele vai dividir o prêmio de 302 milhões de reais com mais 51 vencedores da aposta. O amazonense vai levar para casa 5 milhões e 800 mil reais. As dezenas sorteadas foram 5, 10, 12, 18, 25 e 33. O estado com maior ganhadores foi São Paulo. Dez pessoas acertaram os números. Na região norte, além do Amazonas, uma aposta ganhadora no Acre e duas no Pará. Veja a seguir, crianças de 3 anos são deixadas sozinhas em casa. A residência pega fogo e elas ficam feridas em incêndio. Até já, já.